Como jogar Gartel of Bambam sem erro no celular fraco oficial Então siga só o Gartel of Bambam lançou com a celular e o oficial tá na Play Store, beleza? Quando você vem aqui no canal do criador aqui, ó Tem aqui o link, certo? Você vai clicar aqui na Play Store e vai carregar essa página aqui Quando você clicar em instalar aqui, vai pedir uma conta do Google E você vai aparecer a mensagem assim, ó Aguarde um momento que o aplicativo vai ser instalado, mais ou menos isso, certo? Só que vai demorar um tempo e muitas vezes seu celular não suporta esse aplicativo Aí você vai perguntar como é que você vai fazer para encontrar o Gartel of Bambam Se você não conseguir instalar aqui, o que é que você vai fazer? Entrar aqui na Play Store e vai pesquisar pelo seguinte A primeira coisa que você vai fazer aqui, ó Você vai pesquisar Gartel of Bambam, beleza? E vai clicar aqui em Novos, ó Se você clicar em Novos aqui, descer aqui, ó E não achar, tá vendo? Bora procurar aqui, bora descer aqui e vem em Novos aqui Para ver se a gente acha o Gartel of Bambam oficial, ó Se liga, ó Até então não apareceu oficial, tá vendo? A gente vai descendo aqui É o Foric Games A criadora, ó Aqui até então parece que a gente não está achando, ó Você vai descendo, vai descendo, vai descendo aí E aí Se ele tiver É para estar aqui, porque ele está em Novos, ó Esse daqui também não é Parece, mas não é Bora descer Aqui até então Eu estou tentando no emulador, certo? Aqui no emulador Eu não encontrei assim Mas lá no celular, naquele vídeo lá Que vocês viram que eu gravei mais cedo Eu achei a seguinte aqui, ó Eu botei aqui Eu botei aqui Eu botei aqui Eu botei aqui Então se vocês quiserem que eu trago o APKi desse aplicativo aí Vocês falam, beleza? E além disso Quando você terminar de instalar E seu celular estiver muito pesado Você vai nessa configuração aqui, ó E coloca aqui no mínimo, beleza? Então se o celular não for muito bom Você bota na configuração mínima aqui E você vai estar conseguindo jogar sem lag no celular fraco, beleza? Então vocês comentem aí Se vocês conseguiu jogar esse Gartel of Bambam oficial aí No seu celular Vê o último vídeo que eu gostei aí E comenta se o de vocês estava lagando lá Dando aqueles bug Igual estava dando o meu, beleza? É nóis e fui Valeu!